Eu estou na fazenda Antelimarque, município de Nicolete, província de Quebec, no Canadá. Aqui uma fazenda de referência na criação de gado holandês. Vocês vão ver na reportagem que o mais interessante dessa fazenda é que todo o sistema de criação está contido aqui, nesse grande barracão. Aqui tem os bezerreiros, tem as novilhas jovens e elas vão sendo colocadas em locais distintos até se tornarem as vacas adultas que fazem a produção do leite aqui por robôs. A fazenda Antelimarque inaugurou o novo barracão no final de 2016. Tudo foi projetado para permitir, em um só lugar, o manejo de todas as fases do rebanho que termina com a ordenha robotizada. As novas instalações também marcaram a mudança do sistema para freestall, em que os animais ficam livres o tempo todo, e mudança de piso para camas de areia mais confortáveis para o gado. A família Blanc pode cuidar dos bezerros no nascimento e na amamentação de cerca de 15 litros de leite em pó por dia, em baias aquecidas. Pode cuidar das novilhas, numa simulação do que será a vida delas depois de adultas, e ainda manter as vacas em baias individualizadas até a ordenha nos robôs. E pode cuidar da alimentação com a ajuda de máquinas. Em condições assim, não há estresse. É sinônimo de comodidade para quem ali trabalha. Esse é um modelo que ganha força nas propriedades leiteiras do Canadá, como explica o doutor Luiz Felipe de Melo, gerente técnico de leite importado do grupo CEMEX do Brasil. Esse tipo de serviço no Canadá, até um tempo atrás, era extremamente desgastante para a família, porque os empregados são caros, então as famílias que trabalhavam, que trabalham, em sua grande maioria, e você tem aqui algo muito mais automatizado, onde permite a família se reunir e viver em família. A visita do grupo CEMEX do Brasil, em novembro de 2017, ocorreu pouco mais de um ano de inauguradas as novas instalações da Antelimark. No comando da fazenda desde 2016, Jean-Michel é só alegria. Ele pertence à quarta geração dos Leblanc, em Nicolette, na província de Quebec. Afinal, com o trabalho compartilhado com os robôs, ele tem mais tempo para se dedicar principalmente a Catherine, com quem estava casado havia poucos meses, portanto em lua de mel. Catherine conta que não tem experiência com gado, a não ser lembranças da infância com o avô, um produtor de leite. Ela brinca que o papel da mulher na propriedade leiteira é manter tudo limpo. Mas falando sério, ela revela a função principal. Meu trabalho são as bezerras, eu as amo. E eu ainda preciso acalmá-lo para que ele tome as decisões. Ele sabe que pode vir a mim. Eu também sei pensar, somos uma boa equipe. Os filhos ainda não chegaram. Por enquanto, só a bezerrada e quatro gatos. Eu perguntei a Jean-Michel qual foi o crescimento da produção após a adoção dos robôs. O sistema ainda é muito novo, mas em poucos meses passamos de 1,250 gramas para 1,450 gramas de gordura por vaca ao dia. Mas não foram só os robôs os responsáveis. Também as instalações com mais conforto, cama de areia, boa água, comida e mais espaço. 50% do material genético usado na fazenda vem de touros genômicos, avaliados por mapeamento genético. A outra metade vem de touros provados. Nós escolhemos um touro genômico para uma vaca que tem pai provado. E quando temos uma vaca de pai genômico, acasalamos com um touro provado. Sobre o trabalho da CEMEX Alliance, ele destaca a consultoria dos técnicos. Eles têm variedade de touros e nos orientam quando dizemos qual é o nosso objetivo. Como eles dão assistência a muitos rebanhos, nós podemos avaliar animais diferentes e formar opinião sobre o que queremos fazer. Brasileiros convidados pelo grupo CEMEX gostaram do que viram na fazenda. O freestyle de cama de areia, ele é muito bom por causa do manejo dessa cama, que é mais fácil do que os demais. E ele dá um conforto melhor para os animais. E eu achei interessante que a sequência que eles fazem, logo após o desmame, eles vêm aqui para a parte das recentes mamadas, que elas vêm comer a parte do feno e pré-secado. E essa sequência que eles fazem passando para novilhas, depois as novilhas prinhas e vindo para as vacas de lactação. Fazenda Antelimarque, no município de Nicolete, província de Quebec. 105 vacas em lactação em área de 91 hectares, 4 empregados. A lactação anual em 305 dias é de 11 mil quilos por animal. A lactação média diária é de 35 quilos por animal, com 4% de gordura e 3,25% de proteína. Produtos CEMEX mais usados. CEMEX Works, CEMEX Repromax. Touro CEMEX mais usados. Impression, High Octane, Unix, Lautrust. Atenção, High Octane, Unix, Lautrust.